Salve rapaziada, voltamos aí com um detonado de Blackfrag, Assassin's Creed 4, né? Vamos junto, né, galera? Ensaqueamos aí o armazém na missão anterior, não é isso? E... Vamos embora. Soldados, matamos todos os soldados no stealth. E o estilo tencho, né, rapaziada? Onde está a missão? Ah, a próxima missão está aqui, ó. Eu pensando que nós estávamos aqui. Tem umas canções também. Ah, não, mano. Está onde ela? Ah, mano. Não pegamos a canção, não. Deixa eu pegar o nosso navio. Olha a cana, velho. Que maneiro. Pô, que isso. Nosso país colou, né, né? Isso aqui aconteceu aqui de verdade, né? Não estou falando do negócio de pirata, essa história aqui. Mas as plantações que os navios vinham buscar, né? A cana, muito foda, né, mano? Muito foda mesmo. Muito maneiro ver essa parada desse jogo, ó. Tão bem bolada assim, né, mano? Vamos voltar para o nosso navio. O Gralha! Que tenhas um bom dia, senhor. O Capitão tem o Lébina. Temos companhia, hein? Bom bordo! Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Quanto mais vela puder, diz. Cuidado, Edgar. Soltar minas atrapalharia a estratégia deles nos aborruar. Missar, velas, alivere os mastros. Eu disse para a Ria. A Ria é logo à proa. Mais vela! Atua na vela! Uma barra encadeada, para o brinco. Kogo! Ora, vamos acertar os desgraçados! Estamos prontos, senhor! Tirar as mergas do vento! Tirar o vento... Alcança o sinal, Capitão! Com cuidado, Capitão! Fogo! Eles nos pegaram, Capitão! Fogo! Subias aos mastros! Arran a tela! Fogo! Fogo! Fala, Capitão! Vem ali! Fogo! Recarregando! Fogo! Ele é mais fraco ali, Capitão! Fogo! 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 Soltar velas mestras! Fogo! Fogo! O vento logo dará um tanto de sopro, senhor! Fogo! Pronto para a largida, senhor! Fogo! A�ar o vento logo... Fogo! Saio louco, Capitão! Fogo! Fogo! Ei! Caralho, o cara é grandão, gente. Nossa, mano, que droga. O cara é grandão, gente. Essa arma aqui é muito ruim, é um tiro. Vambora. Vamos seguir reta então. Toda a vela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, quase ganhamos aquele lá. Caraca, olha essa roupa aqui, que maneiro. Caramba, como é que faz para botar ela? Caramba, vamos comprar e vender item. Vamos vender item primeiro. Vamos vender a carga aqui para a gente poder obter dinheiro. O açúcar está no máximo. Vamos comprar. Melhorias, né? Armadura de casco, 4 mil. Canhões laterais, 2 mil. Canhões de perseguição. Isso aqui é bom, hein? Tá lá, filho. Nossa, atirar para frente agora, filhão. Temos dois aqui. Mais que um lateral, né? Por enquanto não. Pronto. Havéu melhorado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Jati, le par是不是, wag demanding, Por que acaba na hora mesmo? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim fechamos mais um vídeo, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar aqui o like. Valeu. Estou gostando muito de jogar esse jogo, mano.